Pois é chefe como te falei Ô filho Ih senhor, nem te conheço O senhor vai encostando assim Ah, mas esse senhor é teu pai? Não chefe, nem conheço esse senhor aqui Eu acho que vem aí para pedir uma roçada Cortar uma grama aí, olha a carinha dele Nem conheço, vê se vocês são parecidos Nem conheço esse senhorzinho Ô filho, o que que eu te fiz? Você está me tratando desse jeito? Não, nem te conheço senhor Vase vase daqui que eu estou acertando Um negócio de emprego aqui Ah, viu chefe, como que vai ficar Sobre o emprego e como que vai ficar a forma de pagamento? É, essa vaga que nós temos aí A forma de pagamento vai cair o dinheiro Na tua conta, são 15 mil reais Todo mês E a função que você vai ter aqui Você vai poder mandar em todo mundo Você que vai contratar, você que vai mandar as pessoas embora E daí tem mais um benefício Você vai morar numa casa aqui, vamos lá eu vou te mostrar a casa Ó, você vai morar Nessa casa aqui, ela é bem grande E outra coisa, alimentação Você pode comer, almoço Janto, café, tudo no refeitório Então você não vai ter gasto com nada O 15 mil entra na tua conta Todo mês, livre Nossa chefe Mas é louco de bom E mais uma coisa Você vai ter um cartão corporativo Só que esses tem que tomar muito cuidado Que você não pode passar a coisa tua É só para gastar as coisas da empresa Ele é sem limite Mas vamos ver então Segunda-feira você vem cedo E nós vemos como é que vai ficar, beleza? Mas então beleza chefe Segunda-feira estou aqui cedinho então Fechou rapaz Fechou chefe Mas não está certo esse negócio Ele tratou mal aquele veinho ali Eu vou ter que averiguar o que é essa história Veio bem certo Ô pai, ô pai Espera aí Ô pai, que que é isso? Se for me atrapalhar na minha entrevista de emprego lá Olha o jeito que o senhor foi todo vestido Desse jeito aí Me atrapalhou todo pai Olha Nossa meu filho Eu pensei que você não tinha vergonha do pai Depois que tudo que eu fiz por você Você ia fazer uma coisa dessa para mim? Mas também pai Eu vou procurar emprego Todo arrumadinho Chique Que o senhor chega todo assim Aí me atrapalha Mas não precisava tratar o pai assim Ah pai O senhor não fez mais que a tua obrigação de pai para filho O senhor me ajudou porque quis E sabe uma coisa? Eu agora vou começar o trabalho Vou ganhar 15 mil reais Vou ter casa para me morar Tudo E não quero mais saber do senhor perto de mim Nossa, eu pensei que você não ia ser ingrato comigo Eu catei até a latinha para ajudar você a se formar Agora você só faz uma dessas? Ah pai Eu me formei porque eu estudei Não pelo que o senhor fez por mim Eu tive capacidade Viu? Mas sabe uma coisa pai? Eu estou vazando Estou indo embora Tchau E sai da porta do meu fusca hein, mendigo Ai Tomar Ô chefe Vem aqui para nós fechar aquele contrato do trabalhinha? Pois olha Cretinho Infelizmente Não vai dar certo aí Não vai rolar Já foi contratada outra pessoa no teu lugar aí Mas como assim chefe? Eu tenho faculdade Tenho todos os estudos Já estava tudo certo para mim vir segunda-feira aqui? Não Estava certo Mas nós resolvemos contratar outra pessoa aí que ela é melhor para a vaga Mas como chefe? Nossa, eu já tinha indo na loja, comprei roupa, comprei calçado Fui até e comprei um carro para mim senhor Pô, agora como vai ficar as coisas? Viu? Mas quem que esse Zé Orelha que assumiu meu lugar aí? Pois olha Chega aí funcionário novo Funcionário novo é esse caboclo aqui É o teu pai Mas como que o senhor vai contratar meu pai? Se ele não tem estudo Não tem formação nenhuma Não tem capacidade para assumir aqui Eu tenho capacidade de tudo isso aqui Então, na verdade você tem estudo Mas você não tem competência nenhuma Aquele dia eu estava lá Eu vi o jeito que você tratou o teu pai E o teu pai Ele é um senhor que ele trabalhou para te dar o estudo Isso que te faltou Vamos colocar ele Porque ele sim vai saber contratar as pessoas Vai saber quem demitir Porque ele sim tem competência mesmo sem estudo Olha Encerramos por aqui Vocês também são dois tongos Vocês também Olha Não tem capacidade de nada aqui também Estou indo embora Você viu, senhor Antônio O estudo não faz uma pessoa Não faz humildade, né? Eu trabalhei no pesado Para ver se ele dava um estudo bom para o meu filho No fim estraguei ele Mas a vida ensina, né, senhor Antônio? No futuro ele não vai ter humildade Ele vai sofrer ainda aí no mercado de trabalho E vai virar outra pessoa ainda O senhor vai ver Tomara que se endireite, meu piano Deixe aqui para mim Se eu agir certo De não contratar aquele boca aberta Que tem estudo E era arrogante E tratava os outros mal E contrater o pai dele Que não tem estudo Mas é o senhor que dedicou a vida dele Para trabalhar no pesado Para dar um estudo para aquele tongo E volta aqui todo dia Que todo dia tem vídeo novo